As imagens são do circuito da loja de conveniências de um posto de gasolina, que fica na rua do 7º Batalhão da Polícia Militar em Goiânia. Três bandidos chegaram em um carro, dele sai um casal. O homem finge ser um cliente até que anuncia o assalto com uma faca na mão. Os bandidos já estavam rondando por aqui para ver a movimentação do posto quando pararam o carro deles nesta rua lateral, em uma distribuidora de bebidas que fica bem aqui ao lado. Quando um outro motorista trouxe o carro para abastecer e tirar a atenção do frentista, os bandidos aproveitaram para estacionar o carro deles em frente à loja de conveniência. O motorista ficou no carro, outros dois desceram, um homem e uma mulher entraram na loja de conveniência e o homem simplesmente pediu para a funcionária um cigarro picado, enquanto a mulher ficou aqui ao lado. Quando ela se virou para pegar o produto, ele aproveitou para render a funcionária com uma faca. Anunciou o assalto. A bolsa dela estava bem aqui. Ele pegou a bolsa, colocou todo o dinheiro que estava no caixa e também todos os cigarros. A gente vê que não tem nada aqui na prateleira. Todas as carteiras de cigarro colocou dentro da bolsa e saiu, junto com a mulher, deixando um prejuízo de cerca de mil reais. O dono da loja soube do roubo através da funcionária. Ela ligou num choro, num desespero, num plano de choro. Chorando, gritando, pelo amor de Deus, roubaram aqui, me ajuda, me ajuda. Aí eu assustei. Peguei a moto e vim correndo para cá. Quando eu cheguei, ela estava correndo, estava paga, tremendo, chorando demais na conta. Eu falei para ela acalmar, peguei uma água, passo para ela acalmar e depois eu fui ver as câmeras. Agora, o medo e a revolta fazem parte do dia a dia de quem trabalha ali. Hoje a gente está ameaçando de bandido, né? Hoje os bandidos dominam tudo. Hoje tudo que não está dando a fazer, a gente tem medo de fazer. Então, em seguro.